E aí meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando hoje mais um vídeo. Hoje o vídeo que eu trago pra vocês é um vídeo de comprinhas. Eu comprei algumas coisinhas bem aleatórias, gente, mas aí eu decidi mostrar cada item pra vocês, tá bom? São coisas do cotidiano, algumas coisas pra casa, algumas coisas pra mim e eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Então, Deus do céu, se você ainda não me conhece, meu nome é Rosiane aqui do canal Em Casa com Rosi Santos, tá bom? Se você ainda não faz parte, já chega, já se inscreve no canal, deixando aquele like pra gente, tá bom? Compartilha com o pessoal, me segue, gente, lá no Instagram. O nome fica aqui e o link sempre fica na descrição do vídeo. Então me segue lá pra gente ficar mais de pertinho. Avisa lá, deixa uma mensagem pra mim no direct falando Vim do YouTube pra gente fazer uma amizade super legal, uma troca muito bacana por lá também, tá bom? Então é isso, eu vou dar início aqui no vídeo hoje. Espero muito, muito que vocês gostem. Desejo aí uma ótima semana pra cada um de vocês e é isso, bora lá pro vídeo. Bom, gente, então eu vou começar aqui mostrando pra vocês algumas coisinhas de perfumaria, farmácia que eu comprei, tá? Aí eu vou iniciar aqui, foi shampoo, né? Comprei um shampoo. Eu tô usando esse shampoo aqui, gente, o Eu Serve. Eu tenho um problema, né? Que eu nunca, eu usei durante muitos anos, eu usei durante muitos anos um shampoo, né? E eu não conseguia trocar, porque o meu couro cabeludo, ele é muito alérgico. Então eu comecei a usar esse aqui da Eu Serve e eu tenho me adaptado com ele, tá? Aí eu troquei pra essa marca aqui. Então assim, meu couro cabeludo, ele é muito sensível, ele não aceita qualquer coisa, né? E não por ser caro, porque até o que eu usava, que me fazia bem, que era acostumado comigo, é um bem baratinho. Aquele da Nieli Golgi, ele é bem baratinho, mas era o único que se adaptou pra mim, tá? E agora eu decidi testar esse daqui e deu super certo. Então eu tô gostando muito desse shampoo aqui, agora eu troquei ele. Não comprei o condicionador, porque o condicionador eu tinha bastante ainda, então eu acabei comprando só o shampoo. É, comprei também sabonete... ó, tem até cabelo aqui, ó. Comprei também sabonete íntimo, né? Dessa marca aqui, que eu gosto bastante. Ela é super acessível, super baratinha e eu gosto muito dela. É Dermaoni, ó, essa daqui, que vem sempre esse conjuntinho aqui com dois. Eu gosto bastante, ela é bem em conta, eu gosto muito dela. Aí comprei também esmaltes, né? Comprei da Impala, que eu achei umas cores bonitinhas. Comprei esse daqui, né? Vou dar uma renovada nos esmaltes. Comprei esse rosinha aqui. E comprei esse branco cremoso, que eu tava sem, às vezes, quando eu quero fazer francesinha. Então eu vou dar uma renovadinha nos meus esmaltes, tô comprando aí uns pouquinhos. Achei esse daqui, que tinha umas cores legal, mas aí depois eu vou ver, comprar mais, sabe? De outras cores também, que eu preciso renovar, que os meus já estão bem velhinhos, já. Comprei também a sombra, né, de sobrancelha da Ruby Rose, que eu gosto bastante, já até mostrei em outros vídeos. Eu sempre gosto de comprar ela. A minha também já tava no pinzinho. Comprei ela, ó. Acho que a maioria das meninas aí já conhecem, né? Gosto bastante dela, é ótimo. E comprei um que eu tinha muita curiosidade de experimentar. Vou experimentar ele pra ver se eu gosto. É esse pó compacto vegano, gente, da Max Love. Aí eu tinha vontade de comprar esses produtos, assim, que falam que é vegano, pra ver se é legal. Ó, a embalagem dele é assim. Vocês já viram dele por aí? Eu gostei bastante. Ó, achei. Aí peguei esse tom aqui, que é um tom mais clarinho, né? O tom um pouco mais escuro, que eu sempre, às vezes, vareio, né? Às vezes eu uso dois tons, um mais claro e um mais escuro. Esse é o tom mais claro. Eu sou acostumada a usar da Avon. Eu sempre compro pó e base da Avon. Aí eu decidi comprar esse daqui pra provar mesmo, pra experimentar, pra ver se ele é legal. Ele é o pó compacto mate vegano, da Max Love. Se vocês já usaram, deixem nos comentários pra mim, se é legal, se ele é bom. Comprei também... Acho que a única coisa que eu comprei fora, não sei, pra mim, pra casa, foi o perfume. Esse perfume aqui eu comprei pro meu esposo, o Kayak Plus. Eu tenho um problema seríssimo com cheiro, gente. Assim, cheiro de perfume. Tudo me enjoa, me faz mal, me dá dor de cabeça. Então, assim, é bem selecionado os perfumes que eu consigo usar. E que eu consigo também comprar pra ele usar. Ele é acostumado a usar o Malbec, da Boticário. E o Egeo masculino também. Que são cheiros assim que eu mais sou acostumada, né? E aí, como eu já tava um pouco enjoada, já fazia bastante tempo que ele tava usando. Aí eu falei, ah, vou ver se eu consigo achar outro. Que eu goste do cheiro, que não me enjoa, que não me faça mal. Aí eu fui lá e experimentei tudo quanto é perfume lá. E o que eu mais me adaptei, que eu mais gostei, foi esse daqui, né? O Kayak Plus. Ele é bem conhecido, né? Ele, no caso, nunca tinha usado. Eu comprei a primeira vez que eu tô comprando o dele. Mas eu achei o cheiro bem gostoso, sabe? Bem masculino. E não me fez mal, né? Que não pode me fazer mal. Então, eu sou bem complicada pra perfume. Então, eu adorei esse daqui. Comprei também esse Cicatricure aqui, ó. Gente, deixa eu até abrir ele aqui. Ele é creme. Ele é creme anti-sinais. Três benefícios. Reduz rugas, reafirma a pele. Resultado a partir da primeira aplicação. E os produtos da... Rosto, pescoço e colo. Os produtos da Cicatricure, todo mundo fala muito bem. Fala que é muito bom, né? Eu já usava. Fiquei um tempo sem usar. Mas eu decidi comprar ele aqui, ó. Ele é ótimo. Pelo menos todo mundo fala. E também, das vezes que eu usei, também achei muito bom. Então, pra gente manter a pele, né? Pra gente cuidar da pele também, né? Comprei ele. Esse daqui, ó. Eles são carinhos, gente. Mas é... Vale a pena, né? Aí, comprei ele, tá? E... Como eu falei, gente. As compras são bem aleatórias, né? Vocês vão ver aí que é várias coisas totalmente aleatórias. E não menos importante, eu comprei esse livro aqui também, né? Eu gosto bastante de livro, gente. Tenho paixão por livro. Né? Comprei esse livro aqui. É a arte... É a arte da sabedoria. Comprei esse daqui. Comprei um outro, na verdade, também. Mas meu marido já levou pro serviço. Que ele gosta de ler também. Na verdade, ele gosta muito mais que eu. É... Totalmente mais, né? Ele lê não sei quantos livros aí por ano. Eu ainda tô mais devagar. Mas eu amo. Aí, comprei esse daqui. E comprei um pra ele também. Aí, esse daqui, né? Que é ótimo também, gente. Pra ajudar, né? Sempre ajudar no nosso conhecimento. Ajudar em tudo que é de bom, né? Conhecimento é tudo. Então, eu comprei esse daqui. Aí, comprei também... É... Um conjuntinho, né? De calcinha sutiã preta. Que eu tava precisando. Bem bonitinho, ó. De renda. Uma gracinha bem baratinha. Eu paguei nele também. Acho que foi R$28,00 eu paguei. Ó. Mas uma qualidade muito boa. Eu venho com o sutiã e a calcinha, ó. Uma qualidade muito boa. Ó. Uma gracinha. Lindo. De rendinha. Assim, ó. Amei. Depois eu vou comprar de outras cores também. Branco eu comprei recentemente. Preto eu tô comprando agora. E eu também tenho alguns coloridos também. Aí, comprei esse daqui. Gostei bastante também. Comprei, gente, um vestido. É que assim, como tava todo amassado na sacola. E ele é um tecido que amassa muito. Então, eu não passei pra mostrar pra vocês, né? Mas aí, quando for usar ele, eu vou ter que passar, claro, né? Mas ele é um vestido ciganinha. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Com esse tom, assim, de rosê, ó. Ele é rosezinha. É isso, ó. Fiquei apaixonada na cor dele e no modelo, ó. Ficou desgabadinho assim. Ficou bem delicadinho. Muito bonitinho. Aí, comprei essa cor rosê. Fiquei apaixonada também. Eu gosto bastante da cor rosê. Bom, gente. Aí, também, no rosê. Dessa vez, por algum motivo, casou de eu comprar tudo rosê. Comprei esse casaquinho aqui também, ó. Que agora tá entrando já o... É... Como a gente já tá no outono. Tem aquele tempinho mais gelado. Às vezes, à noite, né, tá mais geladinho também. Aí, comprei esse casaquinho aqui. Na cor rosê também. Só que ele é um tom mais clarinho que o vestido. Mas achei uma gracinha. A única coisa que eu não gostei muito foi os botãozinhos. Mas aí, o botão eu tenho aqui em casa. E eu vou trocar. E eu vou trocar os botões eu mesma. Aí, um casaquinho, sabe? Simplesinho. Mas... Eu achei uma gracinha. Com uma calça jeans e um tênis. Fica bem bonitinho. Aí, eu comprei, gente, uma coisa que... Acredite se quiser. Eu nunca tive na vida que foi uma assadeira, né? Uma forma... Tô descabelada já. Foi uma forma, gente. Uma assadeira de vidro. Eu nunca tive, gente. Vocês acreditam? Que é a minha primeira forma. Minha primeira assadeira de vidro. Eu nunca tive. Porque nunca foi a minha prioridade, né? Eu tenho as de alumínio normal e tudo. Mas nunca foi a minha prioridade. Porque a gente sabe que é um pouco carinha essas daqui, né? Aí, eu comprei a minha primeira forma, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Ela é de 5 litros, gente. Ela é de 5 litros, ó. Vou colocar, né? Uma costelona aqui pra assar. Linda, 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 gente. Bom, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês um suportezinho que eu comprei. Que é pra fazer a decoração lá na varanda lá fora. Que eu vou começar a fazer a decoração de lá. Aí, eu comprei esse daqui, ó. Que a gente coloca na parede, sabe? Vem aqui o grampinho aqui que é pra furar na parede. Pra poder pendurar. Esse aqui é de cachepô, né? De colocar aqui vasinho de cachepô. Pra fazer a decoração. Aí, eu não sei se eu vou deixar ele assim na madeira cru mesmo. Ou se eu vou invernizar. Aí, depois eu vou ver certinho. Eu comprei esse daqui pra fazer a decoraçãozinha. Lá da varanjinha, lá atrás. E comprei dois. Também igual, né? Da madeira cru. De suporte, né? De planta. Também de colocar, ó. Comprei dois também. Eles colocam isso aqui pra não perder as pecinhas, ó. São dois suportes também de plantas, né? Aí, vai ficar um de cada lado. E esse daqui vai ficar bem bonitinho, gente. A decoração que eu tô querendo fazer. Aí, vou deixar uma fotinha aqui pra vocês terem uma noção. É de pendurar a planta, né? Vai ficar bem bonitinho também. Aí, comprei esse daqui. Aí, fica aí. Depois eu pego. Aí, comprei esses aqui. E comprei também, gente, esse tapete aqui. Que é uma graça também. Como eu falei, né? Hoje eu tava no rosê hoje, né? Que eu comprei tudo rosê. Comprei o vestido rosê. O casaquinho rosê. E o tapete também rosê. Ele é tapetinho desses peludinhos. Igual eu tenho um desse, né? Eu tenho um desse, né? Um pouco maior. No beige, né? Que eu uso lá no quartinho também. Aí, eu decidi pegar esse daqui, que é rosê. Na câmera, não sei se dá pra ver muito bem. Mas ele é um rosinha, gente. Muito bonitinho. Achei uma gracinha. Ele é um pouco menor do que o beige que eu tenho. Que eu vou usar lá no quartinho também. Aí, muito, muito lindo. Amei ele. Aí, decidi comprar também. Esse daqui, ele tem um metro por um e quarenta. Tá? Ele tem um metro por um e quarenta esse daqui. O que eu tenho beige, ele é um e meio por dois. Esse daqui é um por um e quarenta. Aí, ó. Uma gracinha. Bom, gente. Então, essas foram as coisinhas, né? Comprei algumas coisinhas, assim, bem aleatórias, como eu disse pra vocês, né? Decidi compartilhar tudo com vocês. E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa aí nos comentários se vocês já usaram esse pó vegano. Se ele é bom, tá? O cicatriculí também, se vocês é acostumado a usar. Se vocês gostam. O shampoo também, né? Como eu disse, eu sou alérgica, né? Meu couro cabeludo, ele é bem alérgico. Então, ele é bem difícil de aceitar shampoo. Ou qualquer tipo de produto, né? Então, deixa aí nos comentários quais vocês usam. Se vocês também têm algum problema de couro alérgico, alguma coisa assim, né? Se tem algum produto que vocês usam que não faz mal, né? Mas, por enquanto, eu tô gostando muito desse daqui. Tô gostando muito desse daqui. Se adaptou bem ao meu cabelo e ao meu couro. E aí, provavelmente, eu vou continuar usando esse daqui. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá? Obrigada por ter ficado até o final. Deus abençoe a cada um de vocês, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!